Hoje, só pra dar uma variada, vim aqui assistir os meninos jogarem futebol aí. E o tempo não tá bom, não. Então, tipo, eu tava meio... Eu até ia gravar vídeo pra vocês aqui, mas tá barulho e tá frio, então eu vou lá no carro gravar. Vocês sabem que eu me enfio num sol aleatório, né? Então eu tô numa casa aqui que eu não conheço, então vamos entrar no carro. Assim, eu posso fazer um vídeo melhorzinho pra vocês com um som melhor e no quentinho. Ah, é bem melhor aqui. Tá quentinho e daí não fica o barulho de fundo pra vocês. E aí, galera, eu voltei e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como eu fiz pra guardar dinheiro aqui nos Estados Unidos e como eu juntei 120 mil milhas em menos de um ano, porque no meu primeiro ano eu não tinha esse cartão de crédito. Eu fui pedir quase em setembro do ano passado mesmo. Primeiro, pra guardar dinheiro eu uso um aplicativo que foi uma amiga que me mandou. E quando eu baixei ele, eu achei ele muito, muito bom. Ele chama Capital. É simples, tá, gente? Não é negócio de investimento, não faz seu dinheiro render nem nada. O que ele faz é, você vai lá, vai baixar o aplicativo, conectar a sua conta do banco aqui dos Estados Unidos. Ele só funciona aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se funciona na Europa, mas no Brasil tenho certeza que ele ainda não funciona. Pelo menos até agora. Você conecta a sua conta do banco dos Estados Unidos nesse aplicativo e toda vez que você gastar, ele vai lá e vai tirar uma quantidade de dinheiro da sua conta e vai colocar na conta deles, que na verdade é sua, né? Mas, o que acontece? Ele sai da sua conta bancária. E como ele define qual valor ele vai pegar? Você vai lá e cria uma regra. Então, por exemplo, eu teve uma época que toda vez que eu ia num determinado bar, eu falava que ele podia pegar um dólar toda vez que eu passasse meu cartão. Então, se eu ia pegar uma cerveja, sei lá, pagava 2, 3 dólares na cerveja, da minha conta ia sair 4 dólares e 1 dólar ia pra esse aplicativo. Que era basicamente uma punição porque eu tava lá no bar gastando muito dinheiro, né? Mas você pode criar regras, por exemplo, toda vez que eu andar 2 quilômetros eu tiro tanto de dinheiro. Você consegue fazer várias regrinhas assim, conectando com outros aplicativos também do seu celular. E contra as coisas, por exemplo, sei lá, toda vez que eu for na Forever 21 e eu gastar mais de 20 dólares, pode tirar 10% do total e colocar na minha conta. Você cria regras personalizadas de acordo com o que você quiser. Toda vez que a minha roça depositar meu salário lá, pode pegar 5%. Então, basicamente, o que esse aplicativo faz? Você cria a regra e quando você usar seu cartão, o aplicativo vai lá e tira uma quantidade. E você pode definir, por exemplo, não quero que tire mais de 2 dólares ou então se só quando chegar a menos de 100 dólares eles param de tirar dinheiro. Cara, o aplicativo é muito bom mesmo. Uma coisa muito legal que eles fazem também é você cria sua meta. Então, por exemplo, eu criei meta Austrália. Coloquei lá, meta Austrália, as regras que eu queria e todo o dinheiro vai indo pra essa meta. Você pode criar várias metas, sei lá, festa de aniversário, quero comprar um iPhone, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E eu acho muito legal trabalhar com metas, né? Fiz administração, gosto desse negócio, acho que você tem um objetivo, fica mais fácil pra você se controlar e guardar dinheiro. Eu tava usando ele e eu não ficava entrando tudo da hora. Quando eu fui entrar, em 4 ou 5 meses, eu tinha mais de 500 dólares guardados nesse aplicativo e eu não tinha nem percebido que ele tinha saído da minha conta. Porque ele vai pegando, assim, centavos, 1 dólar, 2 dólares no máximo, que você pode criar as regras, né? Então, eu achei esse aplicativo muito bom pra guardar dinheiro, principalmente porque eu sou daquele tipo de pessoa que se eu tiver 1 dólar na minha conta, ela sobrando, eu falo, ah, meu Deus, o que eu vou fazer com esse 1 dólar aqui? Ele simplesmente tira o dinheiro da sua conta e guarda de você, é ótimo. E aí, se você quiser pegar o dinheiro depois, você vai lá, é bem simples, gente. Entra no aplicativo, fala, passar do aplicativo para minha conta corrente e demora de 1 a 2 dias pra eles devolverem o seu dinheiro, porque o dinheiro é seu, né? Quando eu baixei, ano passado, esse aplicativo era gratuito, então eu não paguei nada, eu sei que hoje em dia ele tem uma taxa mensal que você tem que pagar, que eu não sei se são 4 dólares ou 6 dólares, eu acho que são 4 dólares, não tenho certeza, tem que baixar o aplicativo pra vocês verem. Mas, compensa, gente, porque se você, imagina, vai lá, vamos dizer que são 5 dólares por mês. É um aplicativo que funciona muito bem, então se você tem dificuldade de guardar dinheiro e você quer uma solução, essa aí funcionou pra mim. Consegui guardar bastante dinheiro, agora eu já tirei o dinheiro da minha conta, já passei pra poupança, já paguei meu cartão de crédito, fiz outras coisas. Mas eu guardei bastante dinheiro no meu primeiro ano e já comecei a guardar de novo. Aí a coisa boa desse aplicativo, eles sempre fazem algumas promoções. Então, por exemplo, se você usar meu link pra baixar o aplicativo, você pode ganhar entre 5 e 20 dólares. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Se você usar esse link pra baixar o Capital, você se cadastra, coloca a sua conta. A partir do momento que você usar seu cartão e já cair, sei lá, 50 centavos na conta deles, você ganha 20 dólares já. Depende da época. Eu já peguei época que eram 5 dólares, época que eram 20, ultimamente tava aí 20, agora eu já não sei. Eu vou deixar o link de qualquer maneira aí pra você. E aí você vê quanto é o plano mensal, se você tem interesse e você pode usar o aplicativo um mês de graça. Então mesmo que você não queira ficar com o aplicativo depois, pagar o mensal, você consegue baixar aí e já ganha 5, 10, 15, 20 dólares aí, dependendo de quanto tiver a promoção. Vou deixar o link aí na descrição, beleza? Esse aplicativo é muito bom, recomendo, falo dele pra todo mundo. Se você tá vindo agora pro programa de all price, já baixa ele no seu primeiro dia já e fica um ano com ele que você vai ver o quanto você vai guardar dinheiro. Eu vi uma menina que ela guardou 1.500 dólares em 8 meses ou uma parada assim. Então ele realmente funciona. Como eu acumulei 120 mil milhas, gente, em menos de um ano. Quando você chega aqui, muitas all price fazem o cartão de crédito, né? Ou é o Discover ou é esse do Amex. Quando eu cheguei, o Discover me aceitou e o Amex não. O da Delta, esse Amex aí, ele é mais difícil de aceitar porque você tem que ter um histórico aqui nos Estados Unidos. Você precisa ter um social security number, que você sendo all price você tem um. Só que você precisa ter um histórico nos Estados Unidos. O do Discover foi mais fácil, minha amiga me indicou. Eu fui lá, coloquei meu social security number lá normal e eles me deram um cartão de crédito com um limite de 500 dólares. E aí conforme eu fui usando durante o ano e fui pagando, eles aumentaram o meu limite pra 2 mil dólares. Esse foi o Discover, foi fácil assim que eu cheguei e eu consegui fazer ele. Já o da Delta, que dá as milhas e tal, como funciona? Minha amiga me mandou um link, preenchi lá, coloquei o meu social security number. Quando eu cheguei, eu tentei, fui negada. Porque eu não tinha histórico, eles negam mesmo. Eles não vão dar o cartão pra uma pessoa que não tem nada aqui nos Estados Unidos. Se você acabou de chegar, eu não aconselho você a tentar fazer. Porque daí fica negado lá, fica no sistema deles o social security number que você tá tentando fazer. E aí te queima mais pra frente. Tenta quando você já tiver uns 2, 3 meses, pra mais aqui. O que eu faria? Chega, tenta o Discover. Mesmo que você só consiga 500 dólares de limite, tá ótimo no começo. Mas não compra tudo no Discover, porque qual que é a grande sacada desse aí de milhas? Também muda as regras, mas no meu foi assim. Quando eu gastei 3 mil dólares em 4 meses, eu ganhei 60 mil milhas. E aí quando você manda pra outras pessoas, sei lá, sua melhor amiga quer fazer um cartão também, você manda pra ela, você ganha 10 mil milhas. Eu fiz meu cartão em setembro do ano passado, fui pro cruzeiro com os meus pais, e aí eu falei pros meus pais, não gastem nada no cartão de vocês, porque eles pagam IOF, né? Aqui, a gente, o cartão é daqui, eu não pago IOF. Vocês me depositam o dinheiro depois e eu vou gastar tudo no meu cartão. Então, gente, eu gastei todo o dinheiro da viagem, cruzeiro, tudo que meus pais estavam gastando, minha irmã tava gastando, todo mundo tava gastando no meu cartão. Então, em um mês, eu já tinha batido os 3 mil dólares, cada um gastou um pouco no meu cartão, e as pessoas me depositaram, então eu consegui, em um mês eu já tava com as 60 mil milhas no meu cartão, já tava com 10 mil, porque eu indiquei pra minha amiga, já tava com 70 mil milhas assim do nada. Foi bem rápido mesmo. E aí, por que que eu falei pra você não gastar logo de cara no Discover? Tem gente que chega aqui e quer comprar um iPhone, que custa mil dólares pra mais, tem gente que quer comprar uma viagem, passar nesse cartão aí. Se você tem um gasto grande que você quer comprar alguma coisa, você pega e usa nesse cartão. Porque se você gastar esses 3 mil, independendo de como é a promoção, vai reverter isso em milha pra você. Você tem que gastar uma quantia que eles definirem nos primeiros meses que você tiver o cartão. E aí, depois disso, cara, a cada dólar parece que você gasta, você vai ganhando milhas. Aí eu mandei pra algumas pessoas e fui ganhando milhas sim, gente. Agora eu tô com 120 mil, que veio disso de eu gastar os 3 mil dólares nos primeiros meses e depois de mandar pra pessoas. É bem fácil você fazer o cartão. Você entra no link, coloca seu nome, social security number, seu endereço, suas paradas. Aí eles pedem o valor que você ganha mais ou menos. E a gente sabe que como ao par, a gente não ganha muito. O que as meninas normalmente colocam lá é 20 mil, 40 mil, pra ter certeza que eles vão aceitar. Só que o cartão de crédito pode pedir documento pra você provar. E se você não tiver, eles não vão te aceitar. Então se você tem dinheiro no Brasil ou se você tem outros recursos aí, aí beleza. Eu fui negada no começo porque quando eu cheguei eu tentei e não tinha histórico. Na segunda vez, coloquei meu valor lá. Depois eles perguntam como que você consegue esse valor. Daí, eu não queria colocar que eu tenho emprego aqui nos Estados Unidos. Eu coloquei a opção others lá. Sei lá, eu achei que ia ser mais fácil se eles me pedissem algum documento, alguma coisa. Então eu coloquei others, coloquei o valor lá e fui aceita. Aí cara, esse cartão é muito louco porque eles me deram 2 mil de limite de cara. Aí fui usando, pagando o cartão, do nada, já aumentaram pra 5 mil. Hoje eu tenho 13 mil de limite nesse cartão, gente. Pelo amor de Deus, o povo é muito louco de me dar isso aí. Mas eu, graças a Deus, sou meio centrada e não gasto com tudo, né? Preciso pagar esse cartão por sinal. Mas foi assim que eu consegui. Acho que se você tá vindo pro programa de AuPair agora, foca nisso, gente. Em baixar esse aplicativo pra você guardar dinheiro e depois de 2, 3 meses, pega esse cartão que você vai conseguir milha. Todo mundo tem Amiga AuPair, cara. Todo domingo, se você pensar em chegar AuPair nos Estados Unidos, alguma vai estar perto de você. Assim que chegar uma AuPair nova, já manda pra ela tanto o link do Capital quanto o do cartão de milhas, que aí vocês duas ganham, entendeu? Ela ganha dinheiro e ganha milhas. Você ganha dinheiro e ganha milhas. É ótimo. O que é bom no Discover e ruim no cartão de milhas. No cartão de milhas você tem que quitar a sua fatura. Então assim, se você gastar 3 mil em um mês, você vai ter que quitar, porque senão vai ter juros. Mas se você gastar em 3 meses ou 4 meses esses 3 mil, você para de pagar as coisas no débito, para de usar seu dinheiro, só passa tudo no cartão de crédito e daí você vai pagando certinho com o dinheiro de AuPair, dá pra você fazer de boa. Se não me engano era isso, gente. 3 mil em 4 meses. Dá pra fazer, porque a gente ganha 800 por mês, né? Já o do Discover não. O Discover, você só precisa pagar a parcela mínima. Antes era de 35 dólares o meu, agora tá 70, não sei porque mudou. Mas se você paga a parcela mínima já fechou, não tem juros. Esse é o lado bom do Discover, mas eu acho que o de milhas vale mais a pena. Se você for uma pessoa controlada e organizada, e se planejar direitinho, você consegue essas 60 mil milhas, tranquilo. Tô falando as informações aqui pra vocês, baseadas no que eu tive. Se mudar alguma regra do aplicativo, ou se mudar alguma regra do cartão, eu aconselho vocês a entrarem no site, deem uma lida assim. Eles mudam direto as regras, tá gente? Às vezes é 40 mil, às vezes é 60, então depende. Deixa aí na descrição os dois links pra vocês. Se vocês baixarem o aplicativo e usarem, pelo menos nesse primeiro mês é de graça. E se você gostar, aí você paga lá mensalmente. Mas independente disso, nesse primeiro mês você já ganha, aí dependendo da regra que for 5, 10 ou 20 dólares. E o da Max é isso. Você baixando, você vai conseguir ganhar milhas. E isso é muito bom pra viajar. Basicamente é isso. Pra mim deu muito certo, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Vocês perguntaram também. Mas dá uma lida no site, pra vocês pegarem todas as informações mesmo. Porque eles mudam de regra direto. E... é isso. Se você tá vindo pra opera agora, essas dicas são muito boas mesmo. Porque demorou um pouco pra eu baixar o aplicativo lá, de guardar dinheiro. Demorou um pouco pra eu fazer o cartão, porque eu fiquei meio traumatizada. Porque eu cheguei logo de cara, já fui afobada pra fazer. Aí fiquei meio com medo deles me negarem de novo. Então eu esperei bastante tempo pra fazer o outro. É isso gente, espero que esse vídeo ajude vocês. Comentem aí se vocês tiverem dúvida. Vou tentar ajudar, respondendo vocês nos comentários. Se eu falar alguma informação errada aqui, eu deixo também na descrição. Um beijo. É nóis. Tchau.